E aí, o que acha? Nunca tinha pensado nisso. Oi, é Jane, né? Eu sempre adorei esse nome, Jane. Legal. Não vá embora! Acho que eu só tava querendo fazer amizade. Mas já deve ter todos os amigos que precisa. Nenhum. Sério? Mesmo com a sua mãe sendo a fada madrinha e a diretora? Ah, e sem mencionar a sua própria... personalidade. Preferia ser bonita. Seu cabelo é lindo. Quer saber? Eu tenho a coisa certa pra isso. Está... Ah, aqui. Olhe bem e atenção. Que o cabelo feio... vire um cabelão. Uau. Quase não dá pra anotar... os seus outros traços. O meu nariz. Ah, eu não consigo. Eu andei treinando, mas... sabe, eu não posso fazer... mágicas... grandes, não como a sua mãe. E a varinha. Tipo um toque daquela coisa e você ia ter os traços que quisesse. Ela não usa mais a varinha dela. Ela acredita que a mágica verdadeira está nos livros. Não nos de magia. Livros normais, de história, essas coisas. Mas que bobagem. É. Ela usou magia na Cinderela. Que nem era filha dela mesmo. Ela não ama você. Claro que ama. Mas é amor bruto. Trabalhe por dentro, não por fora. Esse tipo de coisa. Essa é a cara. E depois faça a cara de que o seu coração vai despedaçar. Ah, mamãe. Não entendo por que você não pode me fazer bela também. Acha que funciona? Sim. Foi o que a velha Cindy fez, né? E sua mãe mandou um bibidibob de bui irado pra cima dela. E aí? Se a sua mãe decidiu usar... Tipo... A boa e velha varinha... Me convida. Se eu convencer a mamãe, você tá dentro. E... Tchau. Tchau.